Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Tudo na paz? De volta aqui no canal, dessa vez com um vídeo rapidinho sobre como você descobrir qual o captador de guitarra é do braço, da ponte ou do meio. Esse vídeo é em resposta a alguns comentários deste vídeo meu, onde eu fiz a troca dos meus captadores da minha guitarra e nos comentários algumas pessoas me perguntaram como eu sabia ou como saber qual o captador é do braço ou qual o captador é da ponte. E nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma fácil e prática com o auxílio de um multímetro. Um multímetro você consegue comprar em lojas de eletrônica ou algumas lojas virtuais, um precinho bem acessível e bem baratinho. E bora lá que eu vou te mostrar como. Então, eu tenho aqui dois captadores, os antigos captadores da minha guitarra, dois humbuckers. eles não sinalizam qual é do braço ou qual é da ponte, mas como eu disse para vocês, nós vamos usar o multímetro. Mas também tem uma forma bem simples de se descobrir em alguns captadores com o tamanho do fio. Por via de regra, o captador do braço tem o fio maior, porque ele fica mais distante da junção da parte elétrica, ali onde ficam os potenciômetros, então ele vai precisar de um fio maior para chegar até nessa parte elétrica e o do braço, uma parte menor. Mas, vamos lá para descobrir com o multímetro. Primeiramente, você vai colocar aqui na escala de resistência, que tem esse símbolo aqui, em 20K, que geralmente os captadores não ultrapassam esse nível de resistência, 20K. Agora, vamos lá, vamos pegar esse aqui, que teoricamente a gente não sabe que ele é o do braço. Vamos ver quanto de resistência ele vai dar. 10K Esse do fio amarelo tem 10K E o do fio vermelho agora 11K Então, Felipe, como eu sei qual é o do braço e qual é a da ponte? Geralmente, os captadores da ponte têm a maior resistência, então esse aqui é o da ponte, porque ele tem 11K E esse aqui tem 10K Por que? Na região ali da ponte, a corda tem menos vibração, então precisa de mais resistência do captador para captar essa vibração das cordas E já na região do braço, a corda está mais livre, então ela vibra mais, então precisa de menos resistência Mas, Felipe, eu tenho um trio de single, como eu vou saber? Por via de regra, continua maior resistência o da ponte, menor o do braço E o que tiver com a resistência entre o braço e o da ponte será o do meio E aí, você gostou desse vídeo? Então eu peço a você que deixe o seu like aqui embaixo Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, eu peço a você que deixe aqui na seção de comentários E se você ainda não é inscrito, eu peço a você que se inscreva e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo!